Olá pessoal, vamos fazer essa receitinha maravilhosa, petisco de giló, gente, assado pra você comer aí com ketchup. Vale muito a pena você ver a receita agora, vamos aprender a fazer? Olha que delícia de receita, gente! Viu aí, gente? Você acabou de ver, né? A receita, no finalzinho aí da receita. Acabei de colocar um pedacinho pra você ver. Olhem só, vamos fazer a receita, que é super fácil. Esse giló gigante, gente, cortei ele, olhem só, vamos cortar, tá, gente? Vou cortar de comprido pra fazer ele a palito, assado no airfryer, gente, tá? Gente, você não tem ideia o tanto que fica boa essa receita. Fica maravilhoso esse petisco, gente, viu, gente? Olhem só, vou cortar ele todo em palito, tá, de comprido. Lembrando você que vou deixar aqui, ó, na descrição toda a receita explicadíssima pra você fazer na sua casa, tá bom? E vou deixar também aqui no card, pra você que não viu essa receita, tá, do giló empanado que eu fiz anterior, vou deixar aqui pra você, aqui no card, tá bom? E também o link vai ficar também, né, gente, na descrição do vídeo, se você quiser ver, tá bom? Gente, que maravilha, tá, gente? E também, gente, tem uma farofa de giló que eu fiz no canal, vou colocar ele também no final do vídeo, ok? Pra você poder ver todas essas receitas que tem giló, tá bom? Olhem só, vamos cortar todo por completo, né, todo a palito, não corta muito grosso, tá, gente? E nem muito fino, tá vendo aí como que eu tô cortando, né? Então, vamos lá, vamos terminar de cortar. Lembrando você que procure uma faca, gente, bem afiada, tá bom? A minha não tá muito boa, não, mas procura uma afiada, mas cuidado, pra você não cortar a sua mão, tá, gente? Vamos trabalhar na cozinha com cuidado, ok? E vamos cortar, olha o tanto que é fácil, super fácil e prático e econômico essa receita, gente. Você não tem ideia o tanto que é econômico essa receitinha, né? São temperos que você tem na sua casa e fácil de fazer, tá? Gente, tudo que eu faço aqui no canal é com amor, com carinho, pra você aí ter prazer de sentar e ver o meu vídeo, tá bom? Olhem só que maravilha! Gente, vou colocar um pouquinho de sal, tá? Não precisa colocar muito sal, agora não vai temperar, tá? Não precisa, tá? Vamos colocar um pouquinho só de sal. E vou colocar também, gente, temperos, esses chachês que a gente compra no mercado. Então, vou colocar um de sabor de carne e um de legumes, tá bom? E vamos temperar, né? Coloquei um pouquinho de sal, aí tá vendo? Isso aí é o de legumes. Vamos colocar ele e vamos colocar o outro também. Gente, é muito fácil de fazer esse giló assado empanado, gente. Eu vou fazer no Efraim, mas se você quiser fazer no seu fogão, colocar na vasilha, na assadeira de bolo e colocar no fogão, você fica à vontade e pode fazer também, tá? Olhem só, gente, super fácil, né? Vamos temperar aqui, vamos mexer direitinho aqui, tá? Olhem só. Olhem só, vamos deixar descansar. Enquanto isso, eu vou preparar, né? Os outros ingredientes pra empanar, ok? Vamos lá. Olhem só, gente, que lindo que tá ficando. Gente, eu fico muito satisfeita de ver o resultado da receita, gente. Vale muito a pena você ver o vídeo todo e compartilhar, tá bom? Coloquei um pouquinho de sal aí, você viu, gente? Olhem só. Agora, vamos colocar aqui do lado. Enquanto isso, eu vou colocar na outra vasilha os outros temperos, tá? Olhem só. Que é super fácil, muito fácil mesmo. Vamos colocar nessa vasilha de vidro, tá, gente? Que é fácil. Observem, já coloquei duas colheres, né? Três colheres. Acho que isso é o suficiente, tá, gente? Três colheres é o suficiente, porque o giló gigante é muito grande, né, gente? Coloquei o colorau, tá, gente? Uma colher de colorau, tá? Pra ficar aquela cor bonita. Vamos colocar também, gente, chá cheio de legumes, tá? Mas agora, vamos colocar aí a pimenta do reino, né? Tá vendo aí? O louro moído também. Olhem só. O orégano, né? Aí, o orégano. Gente, é super fácil, não tem segredo, tá? São temperos que você tem na sua casa guardado aí. Não tem erro, gente. Sua receitinha é maravilhosa e é uma delícia. É petisco, gente. Você pode fazer pra comer. Você viu? Um chá cheio de carne. Sabor de carne, tá? Que dá aquele sabor maravilhoso. Maravilhoso, tá, gente? Gente, você não tem ideia o tanto que fica bom esse petisco assado, tá? Vamos colocar um pouquinho de sal, tá, gente? Não coloca muito sal, não, tá, gente? Porque os temperos já tem sal, tá? Que é o chachês, né? Que eu tô colocando. A farinha também, tá? De bacon. Essa farinha, gente, ela é de milho, tá? Ela é amarelinha. Ela é temperada, tem pimenta também, tá? Olha lá, você percebe? Que tem uns pontinhos escuros, então, a pimenta, tá, gente? Que tem nela. Essa é a farinha de bacon. Olhem só que maravilha, gente. Muito fácil e rápido de fazer, tá bom? Mas vou colocar aqui, gente. Eu falei pra vocês que eu ia colocar o chachê de verduras, né? Legumes. Então, mas eu coloquei aqui, resolvi, coloquei só o de carne mista, tá bom? E também, gente, vamos usar dois ovos. Vamos bater esses dois ovos aqui na vasilha mesmo, né? Olhem só. Que é super fácil, não tem dificuldade. Gente, eu deixei pra colocar o chachê de legumes aqui no ovo, tá? Eu ia colocar lá na farinha de trigo. Mas eu vou colocar aqui agora, tá? Olha pra você ver. Eu resolvi colocar aqui. Em vez de colocar sal, eu tô colocando isso aqui, tá? Olhem só, gente. Fica um sabor maravilhoso. Eu não tenho ideia. Gente, é super fácil essa receita. Vale a pena você compartilhar nas suas redes sociais, tá? Olhem só. Vou jogar aqui em cima, ó. Pra facilitar, né? Olhem só. Vamos mexer, né, gente? Vamos mexer, vou mexer com a mão mesmo. Que é pra mim, né, gente? Essa aqui eu vou comer, vou dar paneguinha. Pra minha amiga que vendeu esse giló, né? Vou deixar na descrição pra vocês aqui a receita completa. E também, gente, vou deixar o link, né? Do giló empanado frito aqui pra você ver, tá? Aqui no card. Só clicar aqui que você vai ver. Que maravilha! Olha que maravilha de receita, gente! Muito boa a receita! Lembrando você que se você for novo por aqui, se inscreva, tá? Se inscreva no nosso canal e deixa aquele like pra mim aí, tá, gente? É muito importante você deixar o like para o YouTube te mandar os próximos vídeos, tá bom? Olhem só, gente. Vamos colocar aqui, ó, naquela farinha toda cheia de tempero. Hum, mas tá cheirando, tá, gente? E vamos mexer. Vamos colocar aí, ó. E vamos colocar na farinha de rosca, tá bom? Vamos fazer com o restante, né, gente? Gente, no final, eu vou pegar a farinha de rosca e vou colocar nessa vasilha aqui também. É, eu vou colocar. Vou tirar o restante e vou colocar a farinha de rosca. Vai ver. Fica aqui que você vai ver o que eu vou fazer. É uma dica super fácil. Uma dica que você vai gostar muito e que você vai usar na sua casa. Presta atenção aqui agora, olha. Olha, gente, vou tirar agora, né, o restante. Colocar tudo aqui. Vou terminar aqui e vou colocar lá na vasilha. Agora, presta atenção, gente. Observa aí vocês, meninas aí, ó, que gostam de fazer, tá? Olhem, você vê. Sujar a mão vai sujar mesmo, né, gente? Mas a gente vai lá lavar a mão e tá tudo certo, né? Olhem só. Muito fácil. Ficou bonito, né, gente? Gente, é muito fácil, tá? Esse giló empanado pra petisco, gente. Você tá assistindo televisão, tá assistindo novela, filme, né? Nessa pandemia agora, né? Que é super difícil, né? Então, gente, vamos lá fazer receitinha. E vamos comer. Olha, você vê, gente, que delícia. Olhem só. Olhem só. Agora, eu vou tirar todo, né? E vou tirar o excesso, né? Vou tirar o excesso e colocar a neutra vasilha. Olhem só. Meninas, que facilidade. Já lavei minha mão, tá, gente? Parei aqui pra me lavar minha mão. Olhem só, meninas. Olhem só. A facilidade que você tem pra fazer a farinha de rosca. Olhem só. Isso aí é a farinha de rosca, tá, gente? Olhem só, meninas. Olhem só. Olhem, que maravilha. Que dica maravilhosa que eu dou pra vocês, ó. Muito boa, né? Receita. Então, gente, fica aqui até o final. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Gente, eu fico muito satisfeita, porque eu aprendo muito fazendo receita aqui pra vocês, né? Gente, essa tampa tá dura, gente. Vamos lá, que eu vou conseguir abrir essa tampa, tá? Isso aí, ó. Olhem só, meninas. Como que ficou. Que fácil, não é isso? Facílimo. Muito fácil. Já terminei, gente. E empanar, tá vendo? Tanto ficou bonito. Ficou muito bonito. E agora, nós vamos assar, né? Vamos colocar no e-fry. Pegar a minha, meu e-fry ali pra mim. Colocar. Né? Pra mim tá colocando. Pra você ver. Olha que bonito, gente. Gente, eu tô muito satisfeita com a receita, gente. Cada dia que passa, as minhas receitas ficam melhor. Olha só. Vamos colocar aqui, né? Não é fácil. Vou colocar tudo, gente. Olhem só. Dá pra colocar tudo. Né? Olha, você vê. E vou assar, gente, por 20 minutos. Tá bom? Vou colocar 180 graus por 20 minutos. Tá? Se eu ver aqui pra precisar mais, eu vou aumentar mais um pouquinho a velocidade lá, da temperatura. Que vai até 200 graus, entendeu? Pra andar mais rápido. Se você quiser mais rápido, você pode colocar 200 graus. Acho que eu vou colocar 200 graus mesmo, tá? Olhem só. Vou colocar 200 graus, que é mais rápido. Gente, é muito fácil essa receita. Mas se você quiser colocar na sua assadeira e levar no seu forno, você vai gastar 30 minutos, tá? No seu forno, no seu fogão. Por 30 minutos, tá? Assando em 200 graus lá. Você vai tentar sempre olhando, tá, gente? Tá vendo aí, gente? No e-fryer eu gastei 20 minutos só. Somente 20 minutos, ok? 200 graus que eu coloquei. Tá vendo, gente? Tô mostrando pra vocês o que eu já coloquei. Gente, é super fácil, prático e rápido. Não é fry, né, gente? Muito fácil mesmo. E é uma delícia. Tô mostrando pra vocês, gente. Olha, você vê, já passou 10 minutos, tá? Olhem só. Agora eu vou colocar de volta lá, né, gente? Gente, prontíssimo. Já coloquei aqui, pro vídeo não ficar muito grande, tá? Gente, que maravilha, gente. Gente, muito delicioso ficou esse petiço. Eu não tenho ideia. Olha a ideia que eu vou fazer pra vocês. Vou colocar na taça. Tá vendo, gente? Se você estiver assistindo televisão, né? Assim, na beira da piscina. Sei lá, em algum lugar se você quiser. Pra ficar, né? Ó, pra você ver, gente. Só colocar na taça, né? Assistindo um filminho e tal. Olha, você vê, gente. Não tem ideia tanto que é ótima essa ideia. Olha, hein? Olhem só. Gente, céu. Olha que delícia, gente. Eu caí nesse... Nesse... Gente, eu caí nesse gelo empanado e comi, tá, gente? Comi esse petisco delicioso, gente. Gente, você não tem ideia? Dando água na boca aqui, olha. Olha. Olhem só, gente. Que petisco maravilhoso que eu fiz. Tá? Ah, levei pra minha amiga neguinha que me deu esse giló, né, gente? Olhem só que lindo, gente. Que ficou. Que receita maravilhosa, né? Olhem só, gente. Eu gostei muito dessa receita. Muito boa a receita mesmo. Tô mostrando assim pra você ver, gente. A delicadeza que ficou esses petiscos, né, gente? Olhem só. Vai ser petisco de novela, né, gente? Fala a verdade. Que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Olhem só, gente. Gente, essa foi a hora que eu caí no petisco e comi. Olhem só. Gente do céu. Mas é maravilhoso. Olha só. Não tem como você não comer, não, tá? Não resistir e comi. Olhem só, gente. Que delícia. Ficou super crocante. Esse petisco ficou crocante, gente. Nossa, Deus. Tem pra de comer, né, gente? Olha só, gente. Que delícia que ficou. Maravilhoso, gente. Não tem como não comer, né, gente? Um negócio desse. Por isso que eu dei pra minha amiga, gente. Senão eu ia comer tudo. Ai, que delícia, gente. Dá água na boca, né? Um petisco desse. E tá lindo. Adorei essa receita. Amei essa receita. Deixei pra você. Gostou desse vídeo? Se compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. E deixe o seu like aí. Se inscreva no nosso canal.